Chegou, então, o DME do Christopher Nkunku. Como eu havia dito, ele não viria 93. Ele viria muito abaixo o overall da carta. Deu trocado pra o seu bruxo. Ó vale abundante, ó vale abundante, ó. Nkunku, 5x5. Alta média. Brabíssimo. Faz MEI, faz atacante, faz SA. Da Bundesliga, do Leipzig, né? Ele ganhou o up de perna fraca, ele já era 5 de drible. Era 5x3, se eu não me engano. Ah, ele veio aqui com ritmo 90, 91, perdão, aceleração 90. Pique 9x2. Finalização 8x4, mas é bem fake, né? É por causa dos pênaltis. 8x9 de posicionamento de ataque, 8x9 de finalização, 8x2 de força no chute, 8x1 de chute de longe, 7x3 de voleio. 8x9 de visão, 8x5 de cruzamento, 8x4 de cobrança de falta, 89 de passe curto, 8x4 de lançamento, 8x6 de curva. Tem 9x1 de agilidade, aqui é o ponto forte dele, né? 9x3 de equilíbrio, 8x8 de reação, 9x1 de controle de bola, 9x2 de condução, 8x4 de frieza, meio F. A defesa dele é quase nula, é 7x6 dividido em pé o melhor. O fôlego 86, ele vem com chute colocado, firula, armador, trivela e driblador técnico. O preço... Ai, tomaram... Larguei, mano. Larguei. Larguei, 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 larguei. Ele veio o preço que seria se fosse 9x3, mas não é o 9x3. Pedindo um elenco 8x9, um elenco 8x8, um elenco 8x7, um elenco 8x6 com o Team of the Week, um elenco 8x6 normal, um elenco 8x5 com o Bundesliga e um elenco 8x3 com o França. É... Assim. Você faria o Cruyff? A pergunta. Você faria o Cruyff, que tem link próprio, ou faria link de alguém da Bundesliga? Do... Do Leipzig? Fica aí o questionamento. Não vale a pena nem ferrando, né? Esse aqui vai dar 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Ah... Não vale a pena nem um pouco. Ok. Veio mais um token aqui, veio mais um login diário, né? Já vou até fazer esse login diário antes que eu se esqueça. Antes que eu se esqueça de fazer esse login diário aqui. Porque eu já perdi um, né? Já tô atrasado. Já tô atrasado. Mandar a madeira, bota a madeira. Grandwood. Vai, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pegar um jogador muito bom aqui. Pegar um jogador muito bom. No caso aqui é o Lior, hein? Não, é o jogo J. F. Pegar uma varalhinha, vai. GG, 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 GG. Um token por DME. Já tinha, 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 já tinha. Tá, vamos ver os objetivos agora? Se veio alguma coisa que preste. Foi o uniforme da Bundesliga, todo mundo queria. Incapié por objetivo. Marca com Bundesliga. Assistência com defensor. Marca de assistência do jogador com oitento de ritmo. Vem sete partidas. Beleza, aqui é a GG. Mais um... Copa de aniversário do FUT. Ei! Garantindo um pacote. Garantia aniversário do FUT aqui. Pra quem terminar todos os objetivos. Vamos ver quais são? Jogue quatro, tem um token. Jogue oito, tem outro token. Vença duas, outro token. Vença quatro, um pacote com dois, oito, três. Vença seis, um pacote com oito, quatro mais. Vença oito, dois, oito, quatro mais. Vença dez. Tem nada mais, nada menos do que cinco, oito, cinco mais, né? Quantos jogos tem essa copinha aqui por dia? Cadê? Copa de aniversário. Cinco jogos por dia. Vença dez, sete dias? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo pra fazer isso aqui. Ok. Tudo que a gente queria era o bagulho do Souls Comic também. Marcos. Marcos. Alô, Marcos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado. Não tem nada dos Marcos. E vamos ver a loja por último aqui. A galera tá falando que... Eipa. A galera tá falando que eu, Bruno Guimarães, vim cinco de drible. A EA estava desesperada por essa promo dar algum dinheiro. Certeza que ninguém comprou FIFA Points na primeira semana. Promo flopada. Vini Jr. 5'5", Eusébio 5'5", Bruno Guimarães 5'3. Celebre dos 14 anos do fute com uma festa de nostalgia que traz velhos prodígios, novos favoritos com uma melhoria de cinco de fintas e perna ruim. Também para novos ídolos do aniversário do fute. Descubra o conteúdo que sai por vírgula. DME, jogador diário. DME, objetivo de melhorar o jogo em diário. Objetivo de festa, aniversário e mais. Começa a jornada, aniversário com o pacote inicial de aniversário do futebol. A loja ganha um jogador de 9,5, mais para perder 10 moedas. É, tá falando que tem um pacote de 10 moedas aqui na loja, né? Que a galera tá desesperada no chat pra eu ver. Já estou vendo o pacote de 10 moedas na loja. Já vou abrir também. Exclusive, já tô abrindo. Um pacote de aniversário do fute, 10 ouro raro. Garante um 8,5 mais. E uma escolha de aniversário do fute empréstimo. Vamos lá? Vai aí. Vai aí, fute. Tá. É ouro. Eu levo? É o Chesney. Veio o Chesney aqui na capa. Veio o Chesney na capa. E, ah, tá de graça. Tem injeção na testa, né? E o Ananá, né? O Hummels veio como? 5 de pé fraco. O QI Air. 5 de drible. Vou pegar o QI Air aqui. É, é isso. O hype de hoje foi isso, né? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou abrir vários pacotes agora, só que eu vou deixar em live. E se você quiser acompanhar os pacotes, apenas venha assistindo a live. Um beijo. Não façam cucu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri